E fala galera do Youtube, aqui é o Mano Wesley, estou aqui pra mais um vídeo de Free Fire Então, hoje eu vou jogar aqui uma partidinha, uma partidinha não, talvez algumas por causa que, né, sei lá mano E... né, pode tentar vencer né Hoje o objetivo não é fazer nenhuma missão, nada do tipo Hoje apenas o objetivo é tentar ganhar uma partida, mano Vamos fazer duas partidinhas, mano, vamos tentar fazer duas partidinhas, beleza? Espero que o áudio e o som aí estejam bons, mano Espero que não estejam fazendo aquele... Vocês entenderam? Tipo assim, as vezes faz, mano, e as vezes a minha voz abaixa Porque tipo assim, como o aparelho que eu uso aqui, mano, é só o meu celular, mano Só o meu celular que eu uso pra gravar vídeo, mano Só o celular, não uso o microfone, nada, 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 mano Só uso o meu celular mesmo e o meu fone pra gravar, né Então, por isso o som deve estar horrível Mas tudo bem, espero que não tenha um problema aí pra vocês, mano Espero que não tenha problema pra vocês, mano Espero Porque tipo assim, as vezes meu dedo fica em cima aqui do áudio onde sai o som pra vocês, entende? Daí acaba que o som, tipo assim, do nada, puu, abaixa a minha voz Vocês não conseguem me escutar, beleza? E agora eu tô tentando cuidar sobre isso, mano Porque eu descobri isso na última gravação que eu fiz aí de Minecraft Que eu tentei gravar, só que deu problema e eu... Né, a gravação... Não consegui postar a gravação, mano Que era uma vez que eu tava lá na casa do meu primo E o meu primo tava batalhando aí uma construção e tal Só que eu não vou postar o vídeo porque Tipo assim, do nada, parou de gravar tudo, mano E eu nem tinha terminado a casa, nada, velho Nem fiz o final do vídeo, mano Então isso foi horrível Mas, né, fazer o que, né? Bora com a Embima E espero que dê boa pra nós, né, pessoal? Então, bora lá Então já vai deixando o likeão aí Vamos tentar bater a meta aí De... Treze likes, beleza? Treze likes Eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem bater a meta de treze likes, beleza? E vamos tentar bater a meta de dez inscritos Porque eu tô com sete inscritos Então falta pouco aí, vamos... Já vai se inscrevendo aí no canal, beleza, galera? Se inscreve aí no canal Pra... Ficar... Muito legal Você não vai pegar, sabe? Pegou, safado Você não vai me matar, mano Eu vou no soco, velho Tô com o próprio no soco, mano Ah, mano, que merda, velho Já comecei ruim aqui, mano No jogo, velho Ah, mano, me matou, velho Então quando começou a próxima, eu já volto, beleza? Não tinha como, velho O cara já tinha pegado a minha primeira que eu Então quando começar a próxima, eu já volto Eu tô muito triste Eu confesso Vai tudo bem Bom, galera, eu voltei aqui Eu sei que aquela partida foi muito... Ruim Eu sei Mas por favor, não me xinga aí nos comentários Por favor, mano O cara já tinha pegado a arma primeiro que eu, né? Eu quero, né? Então bora lá, né? Bora pra outra partida O som do jogo tá bem baixo aí Pra ver se vocês conseguem me escutar bem Não ficar aqueles barulhos chatos Com certeza alguns barulhos devem ficar, né? Mas porque eu não tô usando nenhum... Nenhum... Aparelho, além do meu celular Além do meu celular Porque eu só uso meu celular mesmo pra gravar Tipo, eu não tenho nenhum microfone, sabe? Espero que agora dê boa, né, pessoal? Espero que agora dê boa Então bora lá, né? Bora lá que vai dar boa Hashtag vai dar boa Nossa, não, nem sei Sei lá, né? Eu só sei que eu sou louco, mano Já vai deixando aquele like laicoso, beleza? Eu não gosto muito de M4 Se vocês aí que jogam Free Fire E gostam de M4 aí já... Comente aí, beleza? Comente aí embaixo Que eu vou... Tá lendo os comentários, velho Se eu não me esquecer Eu vou ler os comentários Estão deixando os comentários, beleza? E aí, galera Se você gosta de ser atrapalhado por... Zeca Rima? Eu sei que tem alguém aqui nessa casa, mano Pois eu vi, mano Eu vi uma cabecinha De alguém que tava nessa casa De alguém que tava nessa casa Tenho certeza Só que eu vi alguém aqui, galera Eu não tô ficando louco, velho Eu ouvi alguém aqui, mano Eu não tô ficando louco, mano Mano Mano, só tem bateria, mano Tomara que ele ia gravar Tomara que ele ia gravar Tomara o cara tenha mira, mano Se o cara não tiver mira Vai ficar chateado, mano Mira, mira, mira Eu quero minha mira O cara não tem mira, pelo visto, mano Vai ver Eu quero ser MP40 Mas não sei qual arma que eu troco Mano, eu vou ficar sem MP40, velho Sei que tô fazendo muita bobeira Mas como eu tô usando Coisa aqui, mano Pra minha mira só ficar na cabeça, mano Eu Tipo, aquilo ali, sabe Me atrapalha pra mim Usar MP40, saca? Esse cara aí tem MP40, mano Que eu tô sacando, velho Galera, eu errei muito tiro, mas Não me xingue aí, por favor Fico triste aí quando vocês me xingam, mano O cara tinha chance de te dar um tiro bem na cabeça Minha, velho O cara errou ainda, mano O cara errou após minha intimidade E ele parou de me assistir Tudo bem Não tem nenhum problema Nenhum problema Mas eu sei que não tem Porque eu sou o Mano Wesley E eu boto pra quebrar O, 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 a Boto pra quebrar Bom, galera Pronto, vamos ver no que vai dar, mano Então, galera Sempre vou Pra o vídeo não ficar tão longo Eu sempre vou ficar cortando E eu só volto com o vídeo Quando a treta começar, belê Então Quando uma treta começar Eu já volto, belê Voltei, galera Tem um carinha aqui comigo, mano Ele tá querendo me atropelar Mas ele não vai me atropelar, velho Acertei, mano Não consegue nem muito aí Foi embora Ó, vamos atrás do cara, velho Vamos atrás do cara, mano O cara veio pra cá, mano O cara cheia o cara e já volto Beleza, galera Voltei, galera Tem um cara me atirando De silenciador lá O viado, mano O cara tirou muita vida de mim, mano Eu não tava aqui de boa De nada, pô O cara começou a atirar em mim, mano O cara deve tá com uma grossa, velho Ah, mano, tem a costinha, velho Tu tá me zoando, mano O cara, velho Ah, mano Olha, velho O cara tava com uma láscara nada, velho Eu só lançando a láscara O cara, velho Só que veio um cara De a costinha ali, velho Nossa, velho Fazer o que, mano É É, pessoal Foi isso, mano Foi muito feio Foi Eu não jogo bem, mano Eu até poderia conseguir matar o um ali, mano Se o outro não tivesse me pegado por trás Mas Então é isso, pessoal Espero Realmente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então Já vai tirando que ela é cama Já vai escrevendo Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado demais, mano Então Valeu Falou E tchau